O Brasil vacinou mais de 1 milhão e 100 mil pessoas contra o coronavírus em um dia. A marca de ontem é um novo recorde, apesar de ainda distante do que o país precisa. As médias de casos e vítimas permanecem estáveis. A média de vítimas mantém crescimento de 3%, com mais de 378.500. São oito estados com aumento da média. Acre, Amapá, Pará, Roraima, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A média de casos permanece estável. O total ultrapassa 14 milhões e 50 mil. O estado de São Paulo tem quase 2 milhões e 770 mil infectados. Minas Gerais se aproxima de 1 milhão e 300 mil. A seguir vem Rio Grande do Sul, com 928 mil, e o Paraná, com 913 mil. Na Bahia, são 868 mil registros. E em Santa Catarina, são 861 mil. O Rio de Janeiro acaba de ultrapassar 700 mil casos. Na capital, uma liminar da justiça suspendeu medidas restritivas, como o comércio de ambulantes, o funcionamento de boates e a permanência na areia da praia. A prefeitura informou que não foi notificada e que, confirmado o teor da decisão, vai recorrer. O país tem 1 milhão e 100 mil pacientes em acompanhamento e mais de 12 milhões e 560 mil recuperados. Em dia recorte de vacinação, o número de imunizados com a primeira dose passou de 27 milhões e se aproxima de 11 milhões com a segunda dose.